Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 25 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar do Mark Gurman do 95Mac, confirmando e revelando todos os detalhes do próximo iPhone de 4 polegadas da Apple, projeto de lei da Califórnia querendo limitar a privacidade dos usuários de tecnologia, Apple se preparando para entrar no mercado de realidade virtual, Google pagando um bilhão de dólares para ficar no iOS, dados de faturamento do Google com o Android desde 2008, reunião entre o Tim Cook e o Papa, e Netflix começando a bloquear as VPNs pelo mundo. Vamos lá! Dia desses, eu comentei aqui que o Netflix ia começar a bloquear o serviço de VPN e de desbloqueio de conteúdo para desespero da galera que usa essas ferramentas para conseguir acessar o catálogo do Netflix de outros países, em especial dos Estados Unidos. E parece que eles já começaram a cumprir essa promessa. No final da semana passada, alguns usuários australianos, clientes do serviço Uflix, que cobra 2 dólares australianos por mês para o pessoal poder acessar os catálogos do Netflix pelo mundo, viram um aviso que dizia o seguinte quando eles tentavam acessar o Netflix. Parece que você está usando um desbloqueador de conteúdo ou um proxy. Por favor, desligue esses serviços e tente novamente. Alguns serviços de VPN, como por exemplo o TorGuard, vêm dizendo que esse bloqueio do Netflix não vai dar certo, que sempre vai existir uma forma de contornar essas medidas, mas isso não parece ter impedido o Netflix de tentar combater essa prática na tentativa de agradar os estúdios, que ainda gastam muito tempo em dinheiro, investindo nas políticas de direito de imagem e transmissão, que sinceramente não fazem mais tanto sentido hoje em dia. Esse é um modelo que funcionava antes na internet, mas agora, com todos os conteúdos acessíveis facilmente, esse tipo de coisa deveria mudar. De qualquer forma, está aí, o Netflix prometeu combater esses desbloqueadores e está cumprindo, pelo menos por enquanto. No final da semana passada, um encontro muito inusitado aconteceu no Vaticano. O Papa Francisco e o Tim Cook se reuniram por 15 minutos, o que rendeu várias piadas envolvendo milagres, segredos e forças divinas querendo saber se a Apple está mesmo querendo fazer um carro. Apesar dos assuntos sobre os quais eles conversaram não terem sido divulgados, algumas imagens curiosas apareceram na internet afora, como por exemplo uma foto do Papa entregando dois livros para o Tim Cook e uma outra da agenda do Papa, marcando um encontro com o Sr. Timothy Donald Cook, Administratore Delegato de Apple. Isso entre as 11h30 da manhã e 15h para meio-dia. A título de curiosidade, há duas semanas o Papa Francisco já tinha se reunido com o Eric Schmidt do Google e agora foi a vez do Tim Cook de se encontrar com o CEO da Igreja Católica. Existe um processo ocorrendo lá na Justiça Americana em que a Oracle está acusando o Google de ter usado o Java para desenvolver o Android sem ter desembolsado nada pelo uso da ferramenta. A Oracle está querendo ser recompensada por isso e o Google vem tentando se defender para não ter que colocar a mão no bolso. E por conta desse julgamento, no final da semana passada um advogado da Oracle divulgou a informação de que desde que o Android foi lançado em 2008, o Google já faturou 31 bilhões de dólares com ele, o que não é tanto dinheiro assim se você for comparar isso com outros valores de mercado. A Apple, por exemplo, faturou 32 bilhões de dólares com iPhones entre julho e setembro do ano passado, ou seja, em três meses, eles faturaram um bilhão a mais do que o Google faturou desde 2008 com o sistema operacional dos telefones deles. A divulgação desse dado irritou bastante o Google e os advogados da empresa e fez com que eles entrassem com o pedido de remoção desses números do registro público do julgamento, o que de fato aconteceu. Mas como a primeira versão desse documento já tinha sido divulgada e ela incluía esses valores, o estrago já estava feito e agora um dos maiores segredos do Google é de conhecimento público. Em pouco mais de sete anos, o Google faturou 31 bilhões de dólares com o Android e a maior parte dessa grana veio de anúncios e das vendas de aplicativos lá no Google Play. Ainda a respeito desse julgamento, uma outra informação bem interessante veio a público. De acordo com os documentos oficiais do caso, o Google pagou um bilhão de dólares para a Apple em 2014 para garantir que o sistema de busca padrão do iOS fosse o sistema do Google. A divulgação dessa informação pegou bem mal para as duas empresas, que enquanto o Google alegou que a divulgação desses resultados vai atrapalhar bastante as negociações que eles têm com as outras empresas daqui para frente, já que agora elas vão querer cobrar bem mais para renovar os contratos de parceria, o impacto disso para a Apple foi ainda pior, já que muita gente se lembrou das declarações do Tim Cook de que a Apple não faz leilão com a privacidade dos usuários, que eles não são que nem o Google que vive de vender as informações dos usuários, mas foi só o Google oferecer um bilhão de dólares para eles que essa preocupação toda com a privacidade acabou indo pelo ralo. A exemplo dos dados de faturamento com o Android, essa informação também já foi removida dos registros públicos, mas não há tempo suficiente de evitar que elas fossem divulgadas. Mas ao contrário dos dados anteriores, não foi só o Google, mas também a Apple que entrou com o pedido de remoção desses dados, o que comprova que eles já sabiam que tinham culpa no cartone. Antes da próxima notícia, eu quero falar para vocês de um serviço bem legal chamado Mandae, que serve basicamente para facilitar o envio de encomendas. Ele funciona assim, imagina que você tem que mandar um produto para alguém, um presente ou então alguma coisa que você tenha vendido pela internet. Ao invés de você ter que empacotar a encomenda e depois ir no correio, perder tempo e ficar lá na fila, você chama, manda e, eles vão na sua casa em até uma hora, retiram o produto, empacotam com a caixa do tamanho certo, embalam tudo bonitinho e mandam ele para o destinatário. Eles cobram uma taxa de coleta de R$10 e o envio dos produtos em si custa exatamente a mesma coisa que custaria se você fosse lá nos correios para mandar. Aliás, se você tiver mais de um produto para mandar, eles deixam de cobrar essa taxa de coleta de R$10 e você só paga o envio dos produtos, que é a mesma coisa que você pagaria indo lá nos correios. Então, no fim das contas, você não gasta nada a mais e ainda ganha tempo sem ter que ficar ali se estressando com fila, gente perdida que fica empacando na sua frente, nada disso. Agora vem a parte mais legal. Se você mora em São Paulo ou em Osasco, que por enquanto é onde eles operam, e quiser testar o sistema do Mandae, corre lá no site deles, é o mandae.com.br, faz seu cadastro e na hora de confirmar seus dados de cobrança, insere o cupom de desconto LUPOINFINITO, tudo junto, LUPOINFINITO, que você vai ganhar R$25 de crédito para enviar a sua primeira encomenda. Esse código de desconto vale até o dia 28 de fevereiro, só vale para novos cadastros e você tem que se cadastrar lá no site deles para ganhar o crédito. No app deles, não vai rolar. Obrigado ao Mandae por ter disponibilizado esse código de desconto para os ouvintes do Lico Matinal e agora é a vez de vocês encontrar alguma bugiganga que vocês não usam mais em casa aí para vender pela internet e mandar pelo Mandae. Você não vai perder tempo lá nos correios e no fim das contas ainda vai ganhar uma graninha. Na sexta-feira, o jornal Financial Times divulgou a informação de que a Apple contratou um dos pesquisadores americanos mais importantes do mercado de realidade virtual e realidade aumentada, que é um cara chamado Doug Bauman. De todas as principais empresas de tecnologia, a Apple é a única que até agora não anunciou nada muito significativo no campo de realidade virtual e de realidade aumentada, mas essa contratação pode significar que eles tenham planos de finalmente entrar nesse mercado que está prestes a explodir em popularidade e em adoção com produtos tipo Oculus Rift, HTC Vive, Microsoft HoloLens, Playstation VR e por aí vai. No final do ano passado, no loopcast de retrospectiva de 2015, o seu Sérgio até chegou a comentar que a Apple era a única que ainda não tinha entrado nessa brincadeira, mas as recentes compras de empresas tipo iMotion, FaceShift, Metal e agora a contratação do Doug Bauman pode indicar que a Apple deve chegar a esse mercado mais cedo do que a gente imaginava. Dia desses, eu comentei aqui de um projeto de lei meio perigoso que está em processo de aprovação lá em Nova York que obrigaria as empresas de tecnologia a quebrarem a criptografia de todos os telefones vendidos no Estado a partir do dia 1º de janeiro de 2016, o que seria uma enorme derrota para a privacidade dos usuários caso a lei fosse mesmo aprovada, especialmente porque ela serviria de base para outros estados e até para outros países passarem leis semelhantes. E parece que isso já começou. No final da semana passada, o político californiano Jim Cooper introduziu um projeto de lei semelhante que, caso seja aprovado, vai obrigar todas as empresas de tecnologia a serem capazes de quebrar a criptografia de todos os telefones vendidos lá na Califórnia a partir do dia 1º de janeiro de 2017 sob pena de ter que pagar 2.500 dólares por aparelho que eles se negarem ou não conseguirem desbloquear. Com isso, os dois estados mais poderosos dos Estados Unidos agora podem se apoiar na tentativa de passar essa lei nos seus próprios estados e, se isso der certo, vai ser só uma questão de tempo para outros lugares também obrigarem as empresas a violarem os celulares dos usuários sempre que a polícia e os órgãos investigativos bateram ali na porta com o papel na mão. Na sexta-feira, o Mark Gurman do Night 5 Mac, também conhecido como o cara que estraga todas as surpresas da Apple, publicou um post detalhando o tal do iPhone de 4 polegadas que a Apple está prestes a lançar. De acordo com ele, aquele vídeo que apareceu na semana passada de um suposto iPhone de 4 polegadas parecido com o iPhone 6 era fake mesmo e até comentei aqui no episódio de sexta que tinha essa possibilidade e ele disse que o design desse iPhone de 4 polegadas não vai ser o design do iPhone 6, mas sim o do iPhone 5, com a diferença de que ao invés daquela lateral chanfrada, ele vai contar com um vidro de bordas curvas igual ao dos iPhones atuais. Ele aproveitou para dizer que apesar de ainda não estar 100% confirmado, o nome dele deve ser iPhone 5 SE e essa sigla pode ser uma alusão ao termo Special Edition e também pode ser que ela signifique que aquele é um iPhone 5S Enhanced, que significa melhorado. Ele aproveitou para compartilhar alguns detalhes técnicos, como por exemplo o fato dele trazer uma câmera traseira de 8 megapixels e uma câmera frontal de 1.2 megapixels, suporte a panoramas maiores e recurso de foco automático para vídeos, barômetro para registrar elevação lá no app Saúde, NFC para o Apple Pay, chips A8 e M8 que são os mesmos dos iPhones 6, Bluetooth 4.2 que é o mesmo do iPhone 6S, disponibilidade nas cores prata, cinza espacial e ouro rosé, e por último ele vai poder tirar fotos usando o recurso Live Photos. Ele termina o post dizendo que ainda não tem uma data certa para o lançamento do iPhone 5S, mas que esse modelo já entrou em produção e a Apple quer fazer o lançamento entre o final de março e o começo de abril. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no saldeclaudio.com barra loop matinal e no youtube.com barra loop matinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou! Falou!